Música Foge mosca que lá vem a lagartixa Foge mosca que a língua dela espicha Foge mosca que lá vem a lagartixa Foge mosca que a língua dela espicha Bate as asas logo e voa Mas cuidado na lagoa Sempre tem um sapo à toa Só esperar comida boa Só esperar comida boa Foge mosca por aqui tem muita aranha Foge mosca que ela pula e te apanha Foge mosca por aqui tem muita aranha Foge mosca que ela pula e te apanha Abre o olho e não bobeia Se você cair na teia Vai virar prato da ceia Sopa de mosca com aveia Sopa de mosca com aveia Foge mosca que lá vem a lagartixa Foge mosca que a língua dela espicha Foge mosca que lá vem a lagartixa Foge mosca que a língua dela espicha Bate as asas logo e voa Mas cuidado na lagoa Tem um sapo sempre à toa Só esperar comida boa Só esperar comida boa Foge mosca por aqui tem muita aranha Foge mosca que ela pula e te apanha Foge mosca por aqui tem muita aranha Foge mosca que ela pula e te apanha Abre o olho e não bobeia Se você cair na teia Vai virar prato da ceia Sopa de mosca com aveia 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 Sopa de mosca com aveia